Que tal você fazer um minicurso gratuito de ajustes e consertos de roupas comigo, seja para dar vida nova às peças que você já tem paradas aí no seu guarda-roupas ou ainda para você perder o medo de começar a pegar encomendas de reformas de roupas? Meu nome é Viviane Alves e será uma honra ser a sua professora de corte e costura. E se você ficou interessada, é só apertar aqui para saber como participar. O minicurso será uma semana inteira de aulas 100% online e gratuitas com direito à apostila para baixar e até certificado, tudo sem custo e vai acontecer nas datas que estão aparecendo aqui na tela. Você vai dominar as técnicas para fazer alguns dos ajustes e consertos mais comuns e necessários no dia a dia. Como diminuir a barra de um vestido, aproveitando a sobra de tecido para deixá-lo menos decotado e também como diminuir o comprimento de camisas e camisetas masculinas. Se você não tiver aí na sua casa um vestido e uma camisa polo parecidos com essas das imagens e que precisem de ajustes, não tem problema. Todo o conteúdo do minicurso você também poderá aplicar em outras peças semelhantes, como barras de saias, camisetas, até calças e shorts que sejam de tecidos mais leves. Clique aqui, faça sua inscrição agora mesmo e se puder, convide mais alguém para participar com você. E eu te espero lá. Um grande beijo. Tchau! Tchau! Tchau!